Vamos lá, Sônia! É, bom demais! Eu gosto de dançar. Já deu para o pessoal, pelo menos quem está aqui, já deu para anotar. E principalmente quando tem percussão. Acho muito legal. Muito legal. Eu acho que toda percussão. Já cansei, gente. Estou gorda, viu? Vamos falar um pouquinho mais sobre vocês agora. O que é que vocês pensam em alcançar? Quais são os projetos de vocês depois que lançaram a banda? Eu já disse lançaram porque já lançou aqui. O que é que vocês pretendem realmente? Não vou falar só de tocar, não. Mas o principal objetivo de vocês, Cauê? O nosso objetivo é crescer musicalmente. Acredito que todo músico anseia por isso. Crescer, ter seu som reconhecido no mercado de trabalho, no caso, no mercado musical. Então, acho que o nosso anseio por completo é esse. Ser reconhecido, as pessoas gostarem da nossa música, do nosso carisma, do nosso som. Essa é a nossa intenção. E uma frase bonita que a nossa amiga que estava sendo entrevistada... A Márcia Muniz. A Márcia Muniz, ela ali conversando comigo nos bastidores, ela disse uma frase que eu quero levar para a minha vida. O céu é o nosso limite. Então, acredito que esse lema vai ficar marcado na nossa história Luan e Farra dos Tops. É, basta que haja dedicação, né? Tem que se dedicar. Isso, perseverança. Tem que insistir. É que nem a gente hoje aqui, né? É isso aí. Vamos fazer mais música? Vamos lá. Mais música. Luan e Farra dos Tops, aqui no programa Conexão, para vocês. Aqui estou, no mesmo lugar de sempre, tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Amor Eu vou pedir para o garçom Aumentar o som Bota o CD do Zezo Para ficar Do jeito que eu quero Eu estou mandando agora O táxi te buscar Para reconciliar Pra gente apaziguar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Puxa meu batera Eu vou pedir para o garçom Aumentar o som Bota o CD do Zezo Pra ficar Do jeito que eu quero Eu estou mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Vamos lá, Sônia Programa Conexão Pra você Na TV Metrópole Show! Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo O teu sorriso O teu cheiro E as lembranças Da gente Fazendo amor Amor Eu vou pedir para o garçom Aumentar o som Bota o CD do Zezo Para ficar Do jeito que eu quero Eu estou mandando agora O táxi te buscar Reconciliar Pra gente apaziguar Pra gente apaziguar Eu vou pedir para o garçom Aumentar o som Bota o CD do Zezo Pra ficar Do jeito que eu quero Eu estou mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Luan Farra dos Top Programa Conexão TV Metrópole Pra vocês Sucesso Isso é Luan Farra dos Top Do programa Conexão Infelizmente o programa Já está terminando Passa rápido Mas antes de terminarmos O programa Por favor Passe para o pessoal De casa Seus contatos telefônicos Como é que as pessoas Podem fazer Para encontrar vocês Para levar Para qualquer que seja Ao evento Pronto Pra gente é um prazer enorme Obrigado A TV Metrópole Obrigado a você Sônia Pelo carinho Pela atenção Prazer nosso Imagina Tá certo Pra nós Luan e Farra dos Top Essa galera É um prazer gigantesco Estar aqui nesse programa Divulgando o nosso trabalho Divulgando a nossa música Levando até você Uma musicalidade Um swing legal Um swing bacana E positivo Então encontre a gente Nas redes sociais Facebook Luan e Farra dos Top Você pode encontrar E temos também o Instagram Farra dos Top Dos Top Oficial Você pode pesquisar lá Entrar em contato conosco 24 horas Tem gente Monitorando Nas nossas redes sociais E para a gente É um prazer Estar aqui Então eu quero agradecer A presença de vocês Agradecer ao Luan Ao Christian Ao Tibério Ao Jonathan Ao Darlan E ao Henrique Muito obrigado Pela presença de vocês Tá bom? Nós aqui da TV Metrópole Estamos sempre com as portas abertas Para que vocês possam voltar Tá bom? E para você que está em casa Fica o meu beijo especial Esperando encontrá-los No nosso próximo programa Eu quero agradecer muito A vocês que estão sempre Me acompanhando no Facebook Então se quiser me adicionar E no meu perfil Que é o Sônia Conexão Vou terminando o programa Deixando um beijo enorme A todos vocês Fiquem com Deus Terminamos agora Com Luan e Farra dos Top Espero por vocês No próximo programa Tchau Obrigado, gente Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do meu lado Eu me sinto também Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Volta você me ensinar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô adorando Antes de você Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais